A passagem de técnicos do DENIT pela BR-470, no trecho entre Navegantes e Blumenau, foi criticada pelo deputado Ricardo Alba em fala no plenário da Assembleia Legislativa desta terça-feira. Segundo o parlamentar, o órgão visitou apenas o trecho que está sendo duplicado, o que não reflete o real cenário da rodovia federal, importante corredor de escoamento para a economia catarinense. Poderia ter passado sim no Alto Vale, poderia haver a situação esburacada, cheia de buracos, com falta de acostamento, com mato entrando na pista, na região de Apiúna, de Lontras, de Rio do Sul, a ponte de Ibirama, que liga Ibirama à Apiúna, que está em estado precário com rachaduras e que precisa de uma licitação urgente para fazer a manutenção. Aliás, o DENIT, em duas licitações, fracassou, sendo desertas as licitações. Nós precisamos de manutenção urgente, não só na ponte de Ibirama, já mencionada, como também na ponte do Rio das Pombas, em Pouso Redondo. Então, cabe ao DENIT, que tem a missão institucional de preservar as rodovias federais em Santa Catarina, cumprir o seu papel. Tchau, tchau. Tchau, tchau.